E aí meus amigos coadilheiros, eu sou o Producento e essa é a Turma do Quadriciclo! Bem-vindo ao maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil! O único canal que tem conteúdo aí vasto, que vai de A a Z no que se fala sobre quadriciclo, né? Então, dicas, tutoriais, trilhas, expedições, muito pau, muito cacete, você só encontra aqui na Turma do Quadriciclo, meu amigo! Então aproveita a oportunidade e se você já não é inscrito, inscreva-se aqui agora, que tem muita coisa boa, um acervo de mais de 130 vídeos aí pra você que tá do outro lado da tela agora, beleza? Dando sequência aí à maratona de vídeos que são solicitadas aí pelos nossos seguidores da Turma do Quadriciclo, Eu vou fazer um vídeo hoje que foi solicitado também pelo grande seguidor Arthur! Então, o Arthur mandou essa pergunta aí e pediu pra eu fazer um vídeo, né? Na verdade, Arthur Alves Mendonça! Olá Bruno, será que tem como você fazer um vídeo falando sobre ferrugem? O que causa, como tirar do quadriciclo e se tem jeito ou não! Meu quadre tem algumas poucas ferrugens nos braços dianteiros da suspensão e eu queria saber o que posso fazer! Então, meu amigo Arthur, esse vídeo aí é pra você e pra todas as outras pessoas que têm essa dúvida, eu vou dar agora três pontos pra você fazer, ajeitar seu quadriciclo e evitar que tenha ferrugens aí, né? Ao decorrer da vida útil do equipamento. O primeiro grande passo pra deixar de ter ferrugem no quadriciclo é você não andar, evitar na verdade andar em praia, andar em água salgada, no mar. Então, muita gente passa, faz expedições, trilhas, passa em mar, então evita estar colocando o quadriciclo no mar porque a corrosão, ela é muito grande. O sal, ele corrói muito facilmente o ferro, né? Então, se porventura você tem que passar e você gosta de passar, o que é que você tem que fazer? Lavar o quadriciclo imediatamente após a trilha, em água, em abundância pra tirar todo esse sal aí e na sequência passar um lubrificante, entendeu? Eu recomendo o pulverol, utilizo também o pulverol. Então, faça isso, nunca ande em maia, em praia, mas se de fato você gosta de andar e tem que andar, tem que passar por algum momento, lave o quadriciclo com água em abundância, ok? O segundo ponto que é muito importante frisar aqui é que quando você for fazer uma trilha, se o seu quadriciclo tá totalmente melado de barro, nunca, nunca, mas nunca, guarde seu quadriciclo com 3, 4, 5 dias aí, ele todo melado de barro, de lama, porque isso também facilita o ferrugem. É muito fácil a ferrugem tá pegando no quadriciclo quando ele tem sujeiras ao decorrer de todo o quadriciclo, entendeu? Então, é recomendado que você lave o seu quadriciclo no máximo, no máximo, um dia após ele tá todo melado pra que, naturalmente, não venha a tá corroendo todos os ferros do quadriciclo, do chassi e assim por diante. O terceiro ponto pra evitar o ferrugem, pra que ele se alastre aí no quadriciclo, é utilizar esse produto aqui. Na verdade, tem outros produtos que o pessoal utiliza. Eu, particularmente, fui muito bem recomendado por esse produto. Eu não me lembro, foi algum seguidor da turma do quadriciclo que me recomendou, não me lembro agora quem foi, mas eu utilizo esse produto aqui que vocês estão vendo na foto aqui também. Ele é o Hammerite, esmalte sintético direto na ferrugem, tá? Esse aqui, ele é preto brilhante, porque o chassi do quadriciclo, ele já é pintado com preto brilhante. Então, escolhe lá o preto brilhante pra não ficar tão distoado quando você pintar no quadriciclo, ao ferrugem, né? Então, eu utilizo isso aqui com um pincelzinho, eu pego todos os pontos de ferrugem que eu tenho no meu quadriciclo, pego uma lixinha, eu tiro um pouquinho, muito pequena lixa, tiro só um pouquinho da ferrugem e coloco aqui esse produto em cima com o pincel. Em uma hora, ele tá sequinho. Então, todos os pontos de ferrugem, do rondinho aqui, particularmente, eles já foram passados esse esmalte sintético aqui, né, antiferrugem, pra que evite tá enferrujando todo o quadriciclo com muito mais facilidade, né? O Honda, particularmente, ele tem uma facilidade muito grande de enferrujar nos braços de suspensão, que é como o nosso amigo seguidor aí, Arthur, falou que tá acontecendo no quadriciclo dele. Esse rondinho, especificamente aqui, também estava com essa condição, então, eu passei já há mais ou menos uns 3, 4 meses esse esmalte sintético aqui e permanece na mesma condição, tá uma maravilha. Isso aqui dura por toda a vida, meu amigo. Você compra, mas vai durar muito, porque como ele é muito forte, você só vai colocar nos pontinhos que tem ferrugem sem maiores problemas, tá? Então tá aí, meu amigo Arthur, esse vídeo pra você e pra todos os demais seguidores aí do Mando Quadriciclo, que estão com o quadriciclo enferrujado. Três dicas especiais aí pra vocês. Nunca andem com o quadriciclo na água da praia, na água do mar, mas se for andar, lave o quadriciclo imediatamente com água em abundância. Segundo ponto, nunca deixe seu quadriciclo dormir aí depois de uma trilha, 3, 4, 5 dias com muita lama, porque isso vai facilitar também o ferrugem. E por último, sempre quando você enxergar ferrugem no seu quadriciclo, dá aquela lixadinha e coloca lá o esmalte sintético antiferrugem pra que ele tenha uma vida duradoura aí no quadriciclo, né? Até porque esse bichinho aqui é que nos dá prazer, nos joga na lama, na praia, na duna, em tudo quanto é canto. Então ele merece todo o cuidado da vida. Não é isso? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!